No vídeo de hoje eu quero falar pra você que deseja ser um empreendedor de sucesso Vou te falar aqui alguns cursos para quem quer ser empreendedor Então se você tem esse interesse e você quer saber como se preparar pra ser um empreendedor de sucesso Assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender Roda a vinheta pra gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo e Cursos E no vídeo de hoje eu vou te falar aqui cursos para ser empreendedor Se você tem essa dúvida quais os cursos que você deve fazer pra ser um empreendedor de sucesso Eu separei 10 cursos interessantes pra você ter o seu currículo aí E certamente vai te ajudar na hora de uma atividade empreendedora Antes da gente iniciar o conteúdo do vídeo Quero dar um recado pra você muito especial Lembrando também que todos esses cursos que eu vou falar na listagem aqui Dos top 10 cursos pra empreendedores Todos você encontra nesse site aqui ó papcursosonline.com.br Que é nosso site de cursos gratuitos, tá? Então você vai poder ir no nosso site Vai lá, coloca os seus dados Já vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis Aí você vai clicar no curso desejado Vai ter as aulas pra você assistir Fez o curso, passou na prova com nota 7 ou mais Você já tá aprovado no curso E aí se você quiser comprar o teu certificado Nós cobramos uma taxa de R$29,90 Esse preço do curso vai aumentar a qualquer momento E eu não sei até quando vai estar esse preço Por isso não perca tempo Se você tá assistindo esse vídeo Faz lá o teu curso Ao final você vai poder comprar o teu certificado pra apenas R$29,90 Eu já vou te dar um cupom de desconto agora Porque você é uma pessoa linda, maravilhosa, espetacular, fantástica Tá aqui assistindo o vídeo do canal Merece um cupom de desconto Merece ou não merece, Lucas? Diz aí pra mim Cupom primeira vez tá aí na tela Pra você adquirir o teu primeiro certificado Por apenas R$14,95 Meu amigo, tá de graça Você não encontra isso em lugar nenhum Aproveite e faça ali Cursos pra melhorar o teu currículo Então vamos lá 10 cursos Se eu separei pra você Que quer ser um empreendedor Quais os cursos que você precisa ter no seu currículo Pra fazer toda a diferença Na hora de uma atividade empreendedora Na hora que você quiser colocar o teu negócio Você vai ter preparo Você não vai ser aqueles empreendedores Que começam e acabam quebrando rapidamente Não Você vai ser um empreendedor preparado Que você vai ter todo o conteúdo necessário ali Dentro desses cursos Pra te ajudar Tá bom? Primeiro curso que tem lá no nosso site também Pra que você possa ser um empreendedor de sucesso É empreendedorismo Empreendedorismo Olha que coisa legal Você vai falar Se você quer empreender Você tem que começar fazendo um curso de empreendedorismo Pra entender o que é de fato empreendedorismo Será que tu faz Pra ser um empreendedor Precisa estar realmente empregado em algum empreendedor Será que pra tu ser um empreendedor Precisa realmente Tu ter um CNPJ aberto ali Pra tu poder empreender Ou tu pode empreender já no CNPJ Com outras pessoas Com aumentar a lado de um empreendedor Então você vai nesse curso aprender Como você pode ser um empreendedor Aí fazendo o que você está fazendo hoje Como você pode usar a mentalidade de empreendedor Ele vai te ajudar Vai muito interessante esse curso pra você Curso para quem quer ser empreendedor Dica número 2 pra você É o curso de atendimento ao cliente Meu líder, minha líder Cara, se você vai empreender Você vai precisar de clientes Certo? Ou esses clientes podem ser pessoas Ou esses clientes podem ser empresas E aí? Qual desses tipos de clientes Você vai preferir trabalhar? Vai ficar a seu critério Porém, uma coisa é certa Você vai precisar ter técnicas de atendimento Ao cliente Você vai precisar entender Sobre atendimento ao público E de fato é muito importante Que você tenha esse entendimento Um curso de atendimento ao cliente Que vai te ajudar demais Pra você realmente ter um atendimento de excelência E segurar os teus clientes Você não quer atender teu cliente uma vez E ele ir embora E nunca mais comprar de você Não, pelo contrário Porque ele compre várias e várias vezes de você Por isso é muito importante Ter qualidade no seu produto E qualidade também no seu atendimento Curso para quem quer ser empreendedor Dica número 3 Curso de marketing pessoal Esse curso também está disponível pra você No nosso site de cursos gratis Onde você pode assistir qualquer hora do dia E esse curso vai te ensinar Uma coisa extremamente importante Que antes do nosso cliente comprar o nosso produto Ele compra você primeiro como pessoa Ele vai comprar a pessoa primeiro Pra depois comprar um produto Se ele já não gostar do cara que apresenta aquele produto Ele não vai comprar o produto Entende? Não passa confiança Não passa credibilidade Então é extremamente importante Que você passe confiança Na hora de apresentar o seu produto E na hora de se apresentar também Para as pessoas Por isso o marketing pessoal É fundamental Curso para quem deseja ser empreendedor Dica número 4 Curso de marketing Meu líder Minha líder Uma das coisas fundamentais Pra qualquer pessoa Que deseja ter sucesso como empreendedor É saber fazer marketing Marketing nada mais é Do que atividade empresarial E vai fazer com que aquele produto Ou serviço Tá sendo criado pela empresa Se venda sozinho Você tem que fazer todo esse processo Criar realmente um produto Baseando-se em cima Das necessidades das pessoas E não pelo seu achismo Porque você acha que as pessoas precisam Não De fato O produto tem que vir De uma necessidade Dessa forma Ele se vende sozinho As dificuldades das pessoas Vão fazer que esse produto seja encontrado É importante você aprender isso também Curso para quem Quer ser empreendedor Dica número 5 Aqui pra você Curso de oratória Uma das coisas principais Que você precisa ter Essa habilidade Que você precisa desenvolver É a habilidade de se comunicar A habilidade de falar De se expressar Apesar das Grandes deficiências das pessoas Sim As pessoas que falam bem Se comunicam mais Elas tendem a ter Um melhor desempenho Na atividade empreendedora Imagina Se eu não soubesse falar Não soubesse me comunicar aqui Não usasse Por exemplo Gesticulações Eu poderia Não reter a atenção das pessoas Que está aqui No nosso canal Mas as habilidades de comunicação E oratória Fazem com que Eu tenha um bom desempenho Consequentemente Por eu apresentar Um bom desempenho aqui As pessoas Tendem a conhecer Mais aquilo Que eu estou falando E isso lá no final Gira em mais Faturamento Para a empresa Então isso me ajuda E tenho certeza Que vai ajudar você Também A você vender Seu produto Seja numa rádio Numa tv No youtube da vida No instagram Isso vai ajudar você A se desenvolver Tá bom Então é um curso Que eu recomendo Que você faça urgentemente Curso Para quem quer ser Empreendedor Indicação número 6 Aqui para você Administração de negócios Esse é um curso Que cara Se você vai empreender Você vai precisar Administrar seu negócio Você vai precisar Ter ferramentas Para administrar o teu negócio E é muito importante Que você tenha Esse embasamento Então vá lá Faça esse curso Aprenda tudo o que está lá Que foi disponibilizado O professor El Jairo Prado Que administra esse curso E muito bom professor também Que ensina muitas técnicas Para você administrar O teu negócio ali Tá bom Lembrando todos esses cursos Aqui pessoal São os cursos ali Para você Não é um curso Extremamente avançado Não Qualquer pessoa pode Acompanhar o conteúdo dele E a gente justamente Trata o nosso curso Algo direto ao ponto Sem muita Incheção de linguiça Melhor Sem nenhuma Incheção de linguiça Entendeu Sem muita não né Porque se você Sem muita ainda tem Mas nenhuma incheção de linguiça Vai direto ao ponto Você vai ver que são cursos rápidos Porém que você vai de fato Aprender Beleza Isso aí você vai me dizer Ao final do curso Pode vir aqui comentar Em alguns dos nossos vídeos Sobre isso que eu estou Aumentando com vocês aqui Curso para quem quer ser empreendedor Minha dica para você aqui Número 7 É o curso de inteligência emocional Esse curso é muito importante Para qualquer pessoa Que vai empreender Cara empreender Não é uma tarefa fácil É algo que vai exigir muito de você Vai exigir muito de você Tanto mentalmente Como fisicamente Até porque você vai estar realmente Tendo uma carreira de trabalho Muito forte E está lidando Com as adversidades do dia a dia Que não são poucas Portanto inteligência emocional É um curso que eu recomendo E vai fazer com que você Tenha excelentes resultados Curso para quem quer ser empreendedor A dica número 8 Curso muito importante Para um empreendedor de sucesso Que é o curso de liderança Esse curso vai te ajudar A formar equipes A você montar times A liderar pessoas Vai fazer de você uma pessoa Que realmente vai ter controle Sobre a sua equipe Sobre o seu time Então está aqui na listagem também Para recomendar para você Esse treinamento Curso para quem quer ser empreendedor Minha dica número 9 Aqui para você É o curso de vendas Meu querido Minha querida Se você é empreendedor Mas não sabe vender Eu já vou te dizendo Vai quebrar Se não vender Vai quebrar Porém esse é um dos únicos setores Que consegue sustentar uma empresa sozinha É a venda Uma empresa que vende muito Tem que ser muito desorganizada Para ela poder quebrar Mas se você é empresa Não vender Não tem como sustentar um negócio Por isso venda É a habilidade mais importante Dentro de um negócio E para finalizar Décimo curso aqui Para quem quer empreender É o curso de recursos humanos Você vai precisar Aprender a montar times Montar equipes Você vai precisar disso E recursos humanos É aquele setor da empresa Que vai criar um ambiente favorável Dentro da organização Você vai poder utilizar Esse conteúdo Para poder te ajudar Dentro do dia a dia Da tua empresa Então faz parte também Do dia a dia do empreendedor Ter habilidades e recursos humanos De RH Vai te ajudar muito Tá bom? Então são 10 cursos Que eu recomendo para você Vou fazer aqui uma listagem De novo para você Empreendedorismo Atendimento ao cliente Marketing pessoal Marketing Oratória Administração de negócio Inteligência emocional Liderança Vendas E recursos humanos 10 cursos profissionalizantes Para ser um empreendedor de sucesso Se você gostou do conteúdo Deixa aqui o seu like E comenta aqui abaixo O que você está achando Nossos vídeos Que vídeo você gostaria Que eu publicasse aqui Manda aqui Eu vou fazer um esforço Para gravar para você Tá bom? Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho